O cara tem que ir pro outro Fora, garota Fora, isso Fora, garota Fora, garota Sol Sol, o que? Fora, garota Fora, garota Fora, garota Fora, garota Sol, sol Aqui, senta Fora, garota Fora, garota Fora, garota Fora, garota Boa, Arthur! Boa, Galo! Aqui! Boa, Galo! Boa, Galo! Boa, Galo! Boa! Boa, Galo! Boa, Galo! Boa, Galo! Boa!